Rio de Janeiro, 021, neguinho, segura aí, ó Um monte de parte de 434, destino Leblon Do rádio coral, hip hop, dominando o som Abriu a porta, desce, a cidade que cresce Subúrbio é onde as coisas acontecem Eu vim da parte onde escana a mata As mina quer dinheiro, a recípro é verdadeira Dentro desse funigueiro, só vendendo da lata Rola é com meus parceiros, tô na praia que é de graça Só quente um ano inteiro, os racha no aterro O jogo na serrinha, os cria seguem o enredo E a pista perde a linha, se a pista perde a linha Que caiu na boemia, e nas doze badalada Eu penso que a cidade é minha, e é minha Rio, da chapa quente ou puro sul Quem é daqui tá ligado, os gritos ficam malucos Eterna inspiração, eu te canto em verso e praza No subúrbio da zona azul, cidade maravilhosa Muita gente ouviu o meu cantar Eu batuco até o amanhecer E nos pés do Cristo a me saudar Eu registro a alegria de viver E se a vista é de frente para o mar Somente o que me resta é agradecer Me abençoe São Jorge e Manjá Eu registro a alegria de viver Nova capela, posto 9, circo voador Jobi Bar do Cera, finalice, o bicho pega é aqui Pagode do Arlindo, mais um choro com Zeca Ante Tempo é pra matar larico, sanduba no Cervantes O ritmo é frenético no funk As mina perde a linha sambando E no funk é punk Tu tá na correria Chega no sapatinho Pisar devagarzinho Vai chegando de mansinho É que a cidade tá no sangue É que o sangue é carioca Você não dá o ritmo É a cidade que toca Eu tô ligado, irmão Tô aqui há um tempão E aprendi que a felicidade É só dinheiro na mão Aqui é o Rio Da chapa quente ou puro sul Quem é daqui tá ligado, os gritos ficam malucos Eterna inspiração De canto, inverso e prosa Do subúrbio a zona 5, cidade maravilhosa Muita gente ouviu o meu cantar E eu bato com o até o amanhecer E nos pés do Cristo a me saudar Eu registro a alegria de viver E se a vista é de frente para o mar Somente o que me resta é agradecer Me abençoe em São Jorge e Manjar Eu registro a alegria de viver There's another side of Rio Rio One of the most beautiful cities in the world No Rio de Janeiro Hoje no marido doses no É o voguelho brilhava Vai protetera!! Vem as regras de janeiro Vem o Muscare Yoca Carioca Caramaba Joguei do janeiro Aquela merda toda foi limpo Brasileiro De aqui o povo Samba mas não deixa cair